Olá pessoal, beleza? Tudo jóia com vocês? Espero que a música esteja boa. Vamos dar um salve para a galera, né? Um salve para o BlackTM, o Dragon Games, parece que ele falou que joga Township, o Township eu já ouvi falar, mas ele é muito chato, ele é bacana e chato ao mesmo tempo, se eu não me engano ele não tem uma banca que você possa vender para os amigos. Joga Let's Farm, Farm Up, você falou que são bônus, mas quando você joga muita coisa acaba que você não dá tanto valor em um só, quando você joga só com um que você concentra, você consegue upar mais rápido, quando você joga muita coisa fica mais tenso. O meu ver, né? Lógico. Cada um é cada um. Rafael Leigh, salve aí Rafael. Ele falou para visitar as fazendas dos inscritos, avaliar decorações, dar umas dicas sobre a fazenda. O Rafael Dicas tem bastante sobre como movimentar. A parte de decoração, eu sempre falo, eu sou uma tragédia. Essa parte não sou bom. Vamos descer aqui, um salve aí, né? Para o Maicon Cordeiro novamente, né Maicon? Espero que você esteja por aí, que veja esse vídeo também. Marcos Antônio. Salve aí Marcos. Salve Luiz Henrique. Ele está querendo saber se pode entrar na vizinhança. Não! Não estamos recrutando e nem adicionem tags. A não ser que a gente vá fazer alguma troca, mas a troca é feita e logo em seguida eu acabo tirando a pessoa. A não ser que faça muita troca para ficar na tag. Salve. Espero que não fiquem bravos por isso. Um salve para você. Caraca, você é o Intermar. Então a segunda conta... Caraca, menino. Beatriz. Salve Beatriz. Apareça mais vezes. Salve novamente para você, né Natália? Disse que é o melhor canal do HiDay. Obrigado. Salve. Fico muito feliz. Um salve para o Clash Neve. Um salve para a Defesa Curitiana. Qual o seu nome, Defesa Curitiana? Fala para mim. Fala para mim. Ele assistiu o seu rival, Palmeiras, jogando agora há pouco. E ganhou. A Fluminense está ruim demais. Salve para você aí de novo, né? Quero comida. Defesa Curitiana joga desde 2015. Ai, vive desinstalando o jogo. Nossa, que tragédia. Vamos ver se agora embala, né? Salve para o Diniz Nunes. Um salve novamente para a Carolina e para o Gilmar, que estão sempre colados. Um salve para o Pedro Henrique. O Gabriel Victor. Ele estava querendo trocar mais cedo, né? Painel de madeira, trocar por parafuso. Nossa, é uma tragédia, bicho. Eu estava com o mesmo problema. Estou cheio de parafuso e painel. E troquei, agora há pouco, por pregos. Raidei luxo demais. Eu já respondi aqui, né? Ela perguntou se podia, por exemplo, ela queria colocar para consertar o tanque de lagosta. Aí tinha lagosta lá. Ela pode colocar o tanque de lagosta para consertar. com lagostas lá. Mas as lagostas que estão lá, ela não vai conseguir pegar. E nem vai conseguir coletar para colocar lá. Para ficar pronto. Só depois que o tanque estiver totalmente pronto. E assim também funciona o tanque de penas de patos. Salve, Gabriel Zito Gamer. Salve, Leandro Araújo. Salve, Samuca. Samuel Nascimento. Salve, Pablo Souza. Salve, Rosineia Godin. Sr. Rian. Salve, Vitória BR. Eita, Vitória, hein? Falando também de decoração, mas... Sou tragédia nisso. Nem desculpa, me perdoa, viu, gente? Beatriz Raidei aqui. Oh, man. Ah, Sparman, please. Nossa Senhora, eu vou ter que traduzir isso aqui depois. Um salve para o Rafael Leão, né? Falando das músicas aqui. Eu estou tentando colocar aí, Rafael. Tentando colocar umas músicas aí dessas que tem no YouTube. São meio ruinsinhas, né? Mas eu espero que vocês achem pelo menos mais ou menos. Vai que cola! O Juan e Raidei falando para fazer vídeo divulgando as vizinhanças dos inscritos. É meio complicado, viu, bicho? Para ele fazer isso. Porque aí tinha que... A pessoa tinha que mandar a tag da vizinhança. Como é a vizinhança. De preferência, tem que ser uma vizinhança instável. Uma vizinhança bacana. Que já esteja no mínimo na liga amarela. E... Olha, vou dar uma dica para vocês aí. Quando eu criei a minha primeira vizinhança, eu não saí procurando ninguém para vir para ela. Eu fiquei jogando eu e minha esposa. E... As pessoas vieram por livre e espontânea vontade. Elas iam lá e viam lá na lista, né? Que era uma vizinhança bacana. Porque se sua vizinhança for bacana, ela aparece em uma lista lá. Tem um local lá onde... Quando a pessoa vai pesquisar. Então... As pessoas vêem. Se gostar, elas entram. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Vou nessa. Abraços. Fiquem com Deus. E... Tchau.